Oi, oi minhas flores e meus brotos de cerejeira, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um de responde, que era pra eu ter trazido ontem, mas infelizmente não deu pra mim trazer devido a algumas coisas que aconteceram. Mas aqui estou eu trazendo, né? Nessa sexta-feira pra vocês. Agora vai ser um de responde bem simples, tá bom? Vai ser um de responde bem rápido pra dar tempo de trazer pra vocês. Vamos responder aqui ao primeiro comentário, que é da Beca Beca, de mais um bug. Coloca a pose de como se estivesse falando de animação, aí depois ativa o jetpack e desativa a pose de animação. Depois disso você vai andar no ar, eu não sei explicar direito. Então bora testar aqui este bug da Beca. Bom, vamos lá, eu não sei se eu vou acertar fazer, mas vou colocar aqui alguma pose e ativar o jetpack, depois desativar pra ver se realmente vai funcionar esse bug. Tá, ativei, eu vim aqui pro ar agora, deixa eu colocar aqui, é, esse aqui não deu muito certo, eu acho que eu não fiz certo. Vamos tentar aqui mais uma vez. Ó, primeiro ativo o jetpack, depois a gente muda pra pose, aí a gente vai desativar o jetpack e não, não deu certo. O que? Gente, eu não paro de girar, olha isso. Vamos aqui para o próximo comentário que é da Yana Santos. Oi, Gê, tudo bem com você? Eu quero saber como faz pra cair água da torneira da mãe solteira. Por favor, pra quem não sabe, eu fiz uma mini historinha, uma rotina de uma mãe solteira, e aí eu fiz uma torneira que caía água, que tá passando agora na tela pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz, que é bem simples. Com o tiara edit aqui aberto, a gente vai vir em props e aqui em furniture. Se você for fazer a pia, no caso já tem casas que possuem a pia, né, então não precisa. Mas aí eu tô procurando aqui a pia pra poder colocar, né, usar o exemplo. É o Ash Basin. Essa aqui é a pia. Aqui eu só vou dar um jeito de aumentar ela mais pra vocês verem melhor, né. Tendo feito isso, a gente vai vir aqui em effect, que são efeitos, e vai selecionar o Shower Water, que é tipo água caindo, né. E aqui a gente só vai ajustar a posição dela aqui certinho na torneira, diminuir o tamanho, virar ela. Pode ser que de primeira vocês tenham um pouco de dificuldade pra fazer, mas depois vocês vão conseguir. Aqui eu tive que colocar de novo e mudei a cor pra ver como ia ficar. E eu gostei, acabei deixando assim e esse aqui foi o resultado. Agora sem mais enrolação, bora pro próximo comentário. Um comentário aqui, que é do Robloquinho. Jê, sou sua fã. Olha, você pode mostrar como faz a capa do vídeo? Queria muito, mas só o aplicativo mesmo. Obrigada. Então aqui eu vou mostrar pra vocês qual app eu uso pra fazer as minhas capas de vídeo. O nome dele é PixArt e eu recomendo demais. Ele é muito bom. Tem diversas funções gratuitas dentro do aplicativo. Agora sim pro próximo comentário, que é da Carla Liane. Oi, Jê, manda salve pra mim. Eu te amo muito, conheci você recentemente, pois não assisti a canais de Sakura. A primeira foi a BitCraft. Amo? Eu tô pensando em criar um canal, mas se eu criar você se inscreveria? Manda salve. Uma pergunta bem rápida. Como faz pra desbloquear as roupas da versão chinesa do Sakura? Sem ter que assistir anúncios. Um salve, Carla, minha linda. Muito obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz que você queira criar o seu próprio canal de Sakura com o Simulator. Continue seguindo os seus sonhos que você vai conseguir alcançar seus objetivos. Bom, infelizmente não há como a gente assistir, a gente desbloquear as roupas do Sakura chinês sem assistir anúncios. Eu já tentei diversas vezes fazer bugs, mas infelizmente eu nunca consegui. Se algum de vocês já conseguiu fazer um bug e desbloquear as roupas do Sakura chinês sem assistir anúncios, deixe aqui nos comentários como vocês fizeram. Vamos agora para o último comentário que é de Doudini Capela. Oi, Jê, pode me recomendar três dos seus minifilmes? Bom, vamos lá por onde eu começo. Bom, o primeiro minifilme que eu recomendo vocês assistirem é o Descobrir que o meu melhor amigo é um vampiro. Essa, de fato, é a minha historinha favorita que eu já fiz aqui no canal. Vale a pena vocês irem ver. Este é o segundo que eu recomendo, que é o Descobrir que o meu namorado é um idol K-pop. É uma história muito divertida, que tem muito romance. É bem legal, recomendo demais vocês irem assistir. E o terceiro, que muitos não sabem, mas tem tipo um minifilme aqui no meio, é a teoria do pequeno santuário na ilha. Se eu não me engano, aqui eu conto a história dessa deusa, que é uma estátua que fica lá na ilha. E o porquê ela se tornou uma estátua e está presa, né? Está amaldiçoada aí nessa ilha. Vale a pena vocês irem conferir essa teoria. Eu fiz com muito carinho, muito amor para vocês. E também é uma das minhas historinhas favoritas. É bem curtinha, mas é uma das minhas histórias favoritas também aqui do canal. Bom, agora chegou a hora mais esperada de vocês, que é a hora dos salves. Esse vídeo foi bem curtinho, mas podem deixar os comentários de vocês aqui embaixo, que eu vou estar na próxima quinta-feira fazendo um dia responde mais completinho aqui para vocês, tá bom? Não esquece de deixar o like de vocês, que é muito importante para me fortalecer. E também se inscrever se você ainda não for inscrito aqui no canal. Agora, bora para a hora dos salves para encerrar o vídeo. Gostaria de mandar um salve para Mundo Gatia e Sté. Salve também para Docinho de Leite e Miguel Terra. Salve para Maria Tereza e Duda Games Oficial. Salve para Rebeca Oliveira Brito e Iris Fogaza. Salve para Julie Sei lá e Rafaela Gameplays. Muito obrigada, gente, para você que me acompanhou até aqui. Não fique triste se o seu salve não estava aqui. Deixa nos comentários que eu vou estar trazendo na próxima quinta-feira no Dia Responde. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho